Eita, beleza? Alô, bateca aqui na câmera do braço! Alô, rapaziada boa! Alô, Cê, Ramu! Eu quero dançar no U! Alô, Cê, Ramu! Aí sim, tá bonito! Pode vir pra vir agora, fique à vontade! Preparam o seu coração! E aí, a lição da devoção! Lá vem, alunos do meu amor! Alô, Bento! O, 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 Bento! A liberdade A força de uma boa E a luz do dançar A criatividade A força de uma boa E a luz do dançar A criatividade Cadê a vida A falta de uma boa A falta de uma boa Serpente de felicidade Onde de toda missão Onde da emoção Raiou ali, é mais de tantos O Pedro Vélez apurou E a bebeira abertou Dei na parede do mundo Os sonhos se matem no poderão A macia da canção, o cara lá O São Acolho, na minha casa A parede do lado de Jesus É preciso dar, se mude Se admira, se mude Nascer muito mais, Brasil O São Acolho, na minha casa A parede do lado de Jesus É preciso dar, se mude Nascer muito mais, Brasil O Brasil, os verdes Os verdes Os anos, Brasil, os verdes Bom dia, o Galer através do Tânia O Brasil, os verdes Os anos, Brasil, os verdes Os anos, Brasil, os verdes Os valores, Brasil, os verdes E aí